de 1º de maio, dia do trabalhador, e a gente resolveu aqui homenagear os trabalhadores que estão na linha de frente ao combate do novo coronavírus. Aqueles profissionais que nesse momento estão sendo chamados de heróis, são os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, muitos outros, até o pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais. Que precisam manter o hospital funcionando, nutricionistas, enfim, é uma equipe vasta para fazer um hospital funcionar. Então a gente mandou a repórter Paulina Sorrentino ir até o hospital Clementino Fraga, que fica aqui na capital e que é referência para os casos de Covid-19, e ela vai conversar com o diretor de lá, o Fernando Chagas, que é infectologista. Ele vai representar toda a equipe e vai falar sobre essa rotina de trabalho nesse momento tão difícil para todos nós. Então, Pauliana. Oi, Karine, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa Tambal da Gente, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. E a gente está falando aqui direto do hospital Clementino Fraga, ao lado de uma grande pessoa, de um grande profissional, que a gente tem a satisfação de estar entrevistando, Karine, desde o primeiro dia do primeiro caso suspeito da Covid-19, aqui no estado da Paraíba, porque o primeiro caso suspeito, eu sei que você lembra, foi encaminhado diretamente aqui para o hospital Clementino Fraga, porque é um hospital de referência em relação ao tratamento da doença. E aqui ao meu lado, ele na época, parece muito tempo, mas não faz tanto tempo assim, quase dois meses, era médico infectologista responsável por esse paciente, por esse atendimento. Hoje, o senhor da Aquino Clementino, como diretor do hospital, em um curto espaço de tempo, tantas histórias, o senhor representa efetivamente os profissionais de saúde que estão nesse combate, que estão nessa linha de frente, que estão se entregando, se doando, para cometer uma doença que se sabe tão pouco. Doutor Fernando Chagas, muito bom dia para o senhor, e eu já estou sabendo que o seu presente de dia do trabalho hoje... Conta aí, conta aí. Bom dia a todos, bom dia, Karine. Nossa, fiquei até sem palavras com carinho, agradeço demais esse carinho, agradeço demais, gente. Mas é uma luta nossa, todo profissional de saúde, não só os médicos, desde a recepção do hospital, o pessoal da higiene, os técnicos de enfermagem. É uma equipe muito grande, né, que está frente a isso aí, trabalhando diariamente. Fala o presente de hoje. Ah, nossa, o meu maior presente hoje foi ter dado duas altas do setor de Covid, né? Agora de manhã a gente acabou de dar duas altas. Estava lá no setor, porque é todo um processo, a gente usa a roupa do hospital, tira as roupas de casa... Dá para observar, Augustinho, no rosto dele a marca, olha, do equipamento que ele está usando, Karine. Isso é a marca do esforço do profissional da saúde. Obrigado. São marcas nos rostos de vocês que só quem está aí dentro está observando, e hoje a gente está tendo a oportunidade de mostrar isso para quem está em casa, a marca da luta, do combate à doença. É verdade, é a proteção do profissional, consequentemente a proteção da família do profissional. Outro presente, né, o Clementino Fraga é um dos hospitais, eu me atrevo até a dizer, não só da Paraíba, né, até de outros estados, que menos teve casos de profissionais de saúde infectados. Isso é muito bom, mostra o quanto o hospital se preocupa e tem oferecido a proteção aos profissionais, né. Então, você vê o processo, eu tive que ir para vir aqui agora, né, teve que trocar, tomar um banho, tirar a roupa do hospital, tomar um banho, bota outra roupa do hospital para poder vir aqui. Estava de máscara, gente, eu estou de máscara, só tirei o ponto da entrevista, mas está aqui comigo, né. Por quê? Porque essa proteção, além de ser para o próprio profissional, também a proteção para os nossos familiares, né. Porque nesse período de pandemia, todos nós estamos sofrendo juntos, né. Todos nós, porque mudou rotina, mudou até a forma de pensamento, a cultura do povo em relação à proteção pessoal, higiene pessoal. E o senhor já dizia isso há dois meses, né, no primeiro dia, do primeiro caso suspeito, quais são as recomendações. E eu me lembro que eu estava aqui com a nossa equipe de reportagem, o senhor já dizia isso para a população, higienizar as mãos, evitar o contato com os olhos, com o nariz, com a boca. Então, naquela época, como eu já disse aqui, parece muito tempo, mas faz pouco tempo, mas era algo tão recente, o senhor já fazia esse alerta, esse lembrete, e algo que a gente adotou para a vida agora. É verdade, eu acredito que a Paraíba foi um dos estados que demorou mais a subir o número de casos. Basta a gente comparar a Pernambuco, basta a gente comparar a outros estados aqui perto, né. Mas acredito muito, porque a população, no primeiro momento, realmente seguiu as recomendações, né, em relação ao isolamento social, em relação ao uso de máscara, na época, para quem tinha sintomas, hoje para todos, lavagem das mãos, medidas foram tomadas até de forma antecipada. Isso se reflete nesse período de tempo que a gente teve para se preparar. Atualmente, a gente está em pico de transmissão. A gente está com um número grande de casos novos, um número grande, inclusive, de pacientes internados nos hospitais públicos e privados. Mas esse tempo permitiu que a gente se preparasse e talvez o impacto disso não seja tão grande, quero acreditar, é uma coisa que foge muito da gente, né, depende de vários fatores, principalmente do povo realmente voltar para casa, porque a impressão que dá, que relaxaram, né. Mas deu tempo da gente se preparar e eu acredito que a gente realmente pode aguentar o impacto que a doença causa, porque é muito grande. Doutor Fernando, o senhor já me antecipou que duas pessoas receberam alta. Eu sei que o hospital precisa repassar os dados primeiro para a secretaria e a secretaria é quem faz a divulgação para a imprensa, mas tem como o senhor passar um panorama geral de como é que está a situação hoje aqui no Clementino Fraga? O Clementino é um hospital que, além de oferecer o serviço ao Covid, a doença, também tem os seus pacientes, né. Também tem os seus pacientes com HIV, com tuberculose, com ranceníase. Então, é um hospital que tem um trabalho duplo, né. A gente até divide as equipes, é tudo pensado, planejado, mas que dá um trabalho muito grande. No setor de Covid, a gente está realmente com uma quantidade grande, né, de leitos ocupados, tanto enfermaria quanto UTI. Os números oficiais realmente, pelo que fica a cargo da secretaria, porém, posso adiantar para vocês que tem sido muito corrido, né. A gente tem sentido realmente o grande, porque a doença, ela não consome só o paciente, né. Além do risco que ela traz para a saúde do paciente, ela consome todo o sistema de saúde. Então, o trabalho para manter a segurança do profissional, a segurança do paciente, o cuidado e a assistência ao paciente é muito grande. A gente está sentindo isso agora, né. E me assusta muito ver as pessoas na rua ainda. Recentemente, eu precisei pegar um documento próximo do setor ali da praia. As pessoas estavam na praia, as pessoas estavam na rua, como se nada estivesse acontecendo. Gente, eu sei da questão... Nós sabemos das questões sociais, relacionadas ao isolamento social. Mas, acreditem, o impacto da doença pode ser muito maior, tá? Muito maior. Que se reflete em toda a sociedade. Muita gente está adoecendo, gente. Muita gente mesmo. Doutor Fernando Chagas, além de médico, infectologista, esse homem que a gente acompanha e que a gente acabou, Karine, devido à convivência, não só com o doutor Fernando Chagas, mas com o doutor Walter Brandão, lá do Hospital São Luís, doutor Walter Paiva, com outros profissionais da saúde também, como maqueiros, como enfermeiras, técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza também, que é de extrema importância, que faz a limpeza do piso, a limpeza dos leitos. A todas essas pessoas, se sintam homenageadas nesse momento, porque a gente trouxe aqui um buquê que foi preparado com rosas amarelas para presentear em nome da rede Tambaú de Comunicação, em nome da Karine Tenório, do programa Tambaú da Gente, em nome da nossa equipe de reportagem, que é sempre tão bem atendida pelo senhor, que presta todas as informações. O nosso muito obrigado por estar nessa linha de frente, por estar com marcas no rosto, demonstrando o seu comprometimento por passar mais de um mês sem ver suas duas filhas devido ao tratamento, ao cuidado com outras pessoas. Muito obrigada, doutor Fernando Chagas. Obrigado, agradeço demais o carinho. Essa realidade não é uma realidade só minha. Eu acabei de escutar dos profissionais de saúde, muitos estão distantes dos familiares, muitos estão sem ver os familiares. Eu, particularmente, estou há três, quatro meses sem ver minha mãe também. Então, é muito duro. mas é a obrigação da gente. Então, agradeço demais em nome dos profissionais do Clamentino Fraga. Agradeço demais. Eu vou até tomar a liberdade de dizer. Eu agradeço em nome dos profissionais de saúde da Paraíba. E eu tenho certeza que todos que estão na linha de frente estão realmente comprometidos em tentar diminuir o sofrimento do povo. Muito obrigada, doutor Fernando. E o senhor pode sim tomar essa liberdade. Como eu disse, Karine, foi o primeiro médico a atender o primeiro paciente com a suspeita de covid-19 no estado da Paraíba. E a gente vai encerrando aqui essa participação, essa homenagem, Karine, lembrando e ressaltando que as rosas amarelas significam saúde, amizade, um elo que a gente vai firmando ao longo da nossa trajetória profissional também. E agradecer a parceria da Floricultura da Independência, que foi quem disponibilizou esse presente para os profissionais de saúde do estado da Paraíba. Sintam-se representados. Eu volto com você no estúdio, Karine. Obrigada, Pauliana. Olha, eu confesso que eu me emocionei bastante quando a Pauliana falou que ele estava há dois meses sem ver as filhas e eu pude perceber no doutor Fernando a emoção que aquilo causou no momento em que a Pauliana citou isso. A gente vê que existe uma luta interna também para controlar as emoções, para controlar a saudade das pessoas que ele ama e que também para proteger ele está se mantendo distante. Que a forma dele demonstrar amor pela mãe, pelas filhas, está sendo se manter distante. Então, esse foi apenas um gesto de carinho em todas as pessoas que estão trabalhando na área da saúde nesse momento para garantir que as pessoas contaminadas pela Covid-19 possam conquistar de volta a saúde. E é muita gente trabalhando nos hospitais, nas UPAs, nos postos de saúde nesse momento. Profissionais de saúde e profissionais que dão suporte também aos profissionais de saúde. Olha, o pessoal que trabalha na cozinha, o quanto que é importante, né? O pessoal que trabalha na limpeza, enfim, é uma equipe vasta, até quem trabalha na manutenção de equipamentos que são necessários nesse momento, enfim, é muita gente engajada para fazer com que essa luta seja vencida. E aí, das palavras do doutor Fernando Chagas, eu tiro também essa observação de que é impressionante como tem muita gente na rua como se nada tivesse acontecendo. Gente, quando eu vim trabalhar...